A gente abre o programa de hoje com uma informação de agora de manhã, né? O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje o homem suspeito de estuprar a jovem de 22 anos que estava desacordada na calçada. Foi no dia 30 de julho, após um show de pagode aqui em Belo Horizonte. Você certamente vai se lembrar desse caso. A gente falou muito sobre ele na programação da Itatiaia. Aqui também, Itatiaia agora, a jovem foi retirada, né, do carro depois de uma corrida de aplicativo, deixada desacordada ali na calçada. Depois foi levada nos ombros até um campo de futebol, onde foi estuprada. Hoje, o Ministério Público resolveu mudar um pouco daquilo que estava previsto pela Polícia Civil e denunciou mais gente. Quem conta essa história é o Oswaldo Diniz, está aqui com a gente ao vivo. Ei, Oswaldo, boa tarde pra você. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, André. Boa tarde, Oswaldo. Pois é, vamos relembrar rapidamente o caso, né? Isso teve repercussão nacional, essa jovem de 22 anos voltando de um pagode. Primeiro foi esse evento do Mineirão, depois ela com um amigo de 21 anos. Os dois foram para um bar e aí passaram a madrugada, a parte dela ingerindo bebida alcoólica. Na hora de voltar para casa, isso já era uma hora da manhã por aí, na hora de voltar para casa, pediu uma corrida para o aplicativo, bairro Santo André, quando dentro do carro, na hora de descer, ela já estava inconsciente e o motorista a deixou ali. Esse foi o caso, depois um homem, então, câmeras mostram o estuprador de 48 anos carregando essa garota no ombro, andando cerca de 800 metros até um campo de futebol também no bairro Santo André, ali onde, ou melhor, no caso aí já é Nova Esperança, né? Onde acaba cometendo o crime tudo na região noroeste BH. Denúncia, como você mesma disse, né? Um inquérito, na verdade, feito pela Polícia Civil, indiciou por estupro de vulnerável um homem que está preso, de 48 anos, e por abandono de incapaz, motorista por aplicativo. A visão do Ministério Público, que a denúncia foi enviada hoje para a Justiça, ela é diferente, porque ela também envolve o amigo da vítima, que acionou a corrida, e um rapaz que passa de moto no trecho, que percebe o motorista deixando a jovem na porta de casa, desce da moto, então, e ajuda a deixar essa garota na porta. Para o Ministério Público, o estupro de vulnerável, ele cai não só nas costas do estuprador que está preso, mas também do motorista por aplicativo. A omissão de socorro cai, então, para o amigo e para esse piloto, para esse motociclista que passou no trecho. Além disso, uma multa de R$ 100 mil, que cada um dos quatro deve pagar para a vítima por danos morais e materiais. Essa é a denúncia encaminhada, então, para a Justiça pelo Ministério Público nessa quarta-feira. É um caso polêmico, né? É um caso que dá muita repercussão, muito o que falar. E a gente vai trazer aqui o criminalista Michel Reis, ele é especialista nessa área e vai explicar para a gente, especialmente em relação ao motorista por aplicativo, se há ou não previsão no Código Penal, explicar um pouco mais sobre isso, do que tange ao estupro de vulnerável pelo motorista. É legalmente possível acusar o motorista de estupro, sim, porque o Código Penal prevê que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, também responde por ele. A grande questão, no caso, é identificar até que ponto teria havido dolo por parte desse motorista de aplicativo, não basta ele ter concorrido para o crime, exige também que ele tenha concorrido de forma dolosa. Cabe ao Ministério Público provar que o motorista do aplicativo, no mínimo, teria assumido o risco que aquela mulher fosse eventualmente estuprada. Pois é, então cabe agora à justiça analisar o pedido, acatar ou não, sabe? Música Música Música